Entre 5 a 13 milhões de toneladas de plástico vão parar ao oceano anualmente. Mais de 600 espécies marinhas afetadas. 1 milhão de aves marinhas e 100 mil tartarugas e memios marinhos mortos anualmente. 5 gramas de plástico ingeridos por pessoa por semana. Até 695 milhões de prejuízo para o turismo e pescas. 150 milhões de toneladas de plástico acumulado. Em 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixe. As estatísticas sobre o lixo marinho não deixam quaisquer dúvidas sobre a gravidade deste problema. Mesmo em praias regularmente limpas com meios mecânicos, como é o caso deste onde nos encontramos em Vila Nova de Gaia, a linha da maré alta mostra que o lixo marinho é um problema que afeta todos os oceanos do mundo. É considerado lixo marinho um vasto conjunto de materiais não biodegradáveis, como plástico, metal, borracha ou vidro. Estes vão parar ao mar por serem aí, nos rios ou nas praias, indevidamente descartados. Muitos são trazidos por rios, esgotos, vento e chuva. Outros são acidentalmente perdidos no mar em situações de mau tempo. Cerca de 80% do lixo marinho tem origem terrestre e só acaba no mar porque não foi devidamente encaminhado. O lixo aqui deixado pela maré alta também mostra bem esta realidade. Estima-se que 80% do lixo marinho seja plástico e que destes 40% sejam plásticos descartáveis. Os três principais artigos de plástico descartável são as garrafas de plástico e as tampas, beatras de cigarros e cotonetes. São igualmente muito frequentes pacotes de snacks, produtos de higiene íntima, sacos de plástico, palhinhas, entre outros. Uma vez que a deposição e vida de resíduos é uma importante fonte de lixo marinho, cabe a cada cidadão contribuir para solucionar este problema. Diminuir ou acabar com o consumo de plásticos descartáveis, não colocar resíduos na sanita, elevatórios e banca, recusar produtos com micoplásticos, depositar os resíduos devidamente separados nos ecopontos e não deitar lixo para o chão, como se vê frequentemente no caso das beatras de cigarro, são algumas das boas práticas que todos podem adotar. Por sua vez, os municípios devem colocar mais caixotes de lixo com tampa e mais ecopontos, fazer a recolha de mais tipos de resíduos e implementar campanhas de informação e de sensibilização para este problema. Garrafas, embalagens de iogurte ou tampas são plásticos que podem ser reciclados. A sua reciclagem permite diminuir as emissões de dióxido de carbono e o consumo de recursos naturais, promovendo uma economia circular. Mas o melhor mesmo é substituir os plásticos de uso único por opções mais duradouras. Cabe a cada um fazer a sua parte. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti